Música 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 Um evento dessa importância em Santo Isabel, Cruzada Santo Isabel, para mostrar a paz de Cristo na nossa cidade. Construindo o nosso povo aqui, na praça, e dizendo, gente, que esse é um evento único. Precisa ter mais eventos nesse nosso município. Agradecer ao pastor Nilo, ao pastor Nazareno, ao pastor Paulo, aos outros pastores, ao pastor Elis, que estão aqui com todo o seu povo, louvando e adorando a Deus. Nós precisamos de mais a vida de Deus que o município de Deus. Grande abraço. Vereador, um evento dessa importância em Santo Isabel, que ganha o povo de Deus. O povo de Santo Isabel, o povo de Santo Isabel, o povo de Santo Isabel, reveral e o povo de Santo Isabel. Esse evento traz uma importância muito grande para a gente louvar mais e mais o nosso meu. Hoje é um novo movimento de todas as igrejas. Nós queremos alcançar a todas as gerações para adorar um só Deus, um só Senhor. Hoje o Senhor é exaltado e glorificado. E eu convido a você que nos meus moitos, nos dias de manhã, vocês sejam lá no APA, nosso centro de eventos. E o nosso irmão Jair, os carinhos que eu vá para a paz, me abençoe lá a obra. Que o amor de Deus, nosso Pai. William. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e a consolação. William. E o Espírito Santo, seja com o povo de Deus. E antes do amém. Quantos querem que o William acerta o Voz para o Salvador e consiga amém? Vai voltar em nome do Senhor. Obrigado vereador. William. Obrigado no Amigo de Geraldo. Obrigado, Ernesto. Obrigado, prefeito. William, William, rapidinho aqui. Vindo aqui em Santo Isabel louvar e adorar o nosso Deus. Qual é a mensagem que você deixa? Eu quero dizer que eu estou maravilhado em dizer que Santo Isabel é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a toda essa população maravilhosa de Santo Isabel. Bloco de 10 em 10. O caminhão está chegando. O caminhão já está perto. Obrigado.